Para tudo hein moleque, para tudo, para tudo, porque hoje é dia de campo de batalha no canal de quem mano? É no canal do Mano Jogo Pelado, a galera tava mandando mensagem lá no meu WhatsApp, falou assim Mano Jogo Pelado, você é um vacilão, você abandonou a galera do Legende, só tá gravando Outlast, tá não sei o que Porque aqui moleque, tamo junto nessa porra, é aqui que tudo começou e é aqui que tudo vai continuar E sabe com quem que eu tô fechado hoje? Campo de batalha, sente a pegada aqui Mano Ayoros, representando o bonde dos Tranca Level, nível 59 com 109k de poder E é o seguinte meu parceiro, o desafio está lançado, eu quero ver aquela galera que sempre representou O lendário, o famoso, os pica da galáxia, bonde dos ninjas Quantos K de poder essa conta aqui vai pegar potada lá no campo de batalha? Vamos ver se a molecada ainda manja do Legend Online e se vai comentar E eu vou te falar uma coisa meu parceiro, hoje vai ter rima com base exclusiva Se liga essa daqui mano, essa é novidade no canal, se você acertar o poder, você ganha uma rima nessa aqui Vamos brincar e vem comigo na missão, fazendo na contenção, se tu acerta o poder, ganha improvisação Fechado o mano pelado que só manda improvisado, se tu acerta poder, você tá bem representado Aí moleque, fragou a pegada vai ser essa, comenta aí quantos K de poder Que hoje a noite, só vale quem comentar no Youtube, lá no comentário embaixo do vídeo Tem o joinha pra cima, você deixa o joinha, vai embaixo e comenta Tamo junto e até a próxima moleque, sempre nóis Demorou aí compadre, se você fechar comigo Desce o dedo, solta o like, fortaleça o indivíduo Informação e novidade com os rap de verdade Inteligência e persistência resulta na qualidade Conteúdo de primeira, quer tá sempre informado O canal da dianteira do mano, jogo pelado Solta a voz, solta a rima, no final eu lago um grito Sou feroz na disciplina, salve para meus inscritos